Vem Espírito Santo, vem pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vem Espírito Santo, vem pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Pedimos ao Espírito Santo neste momento, que nos ensine a adorar nesta quinta-feira. Nós queremos adorar em Espírito e em verdade. E para fazer isso, só pela intercessão do Espírito Santo. Porque nós estamos com saudades de Ti, Senhor. E nós queremos Te entregar o nosso maior tesouro, o nosso coração. Estava com saudades de Ti 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 Eu me afastei Eu não Te procurei Quanto eu mais precisava Mas eu voltei E hoje eu sei Que aqui é meu lugar Mas eu voltei E hoje eu sei Que sem Ti não posso ficar Mas eu voltei E hoje eu sei E hoje eu sei Que aqui é meu lugar Mas eu voltei E hoje eu sei Que sem Ti Que sem Ti não posso ficar Recebe a minha adoração, Senhor Recebe o meu coração Recebe o meu coração É o meu sagrado O mais valioso O mais valioso Que eu posso te dar Que eu posso te dar Recebe a minha adoração, Senhor Recebe o meu coração É o meu sagrado É o meu sagrado O mais valioso Que eu posso te dar Estava com saudades de Ti Estava com saudades de Ti Estava com saudades de Ti Eu me protectia Eu me afastei Eu me afastei Eu não Te procurei Quanto mais precisava Mas eu voltei Mas eu voltei E hoje eu sei Que aqui é o meu lugar Mas eu voltei Hoje eu sei Que sem ti não posso ficar Mas eu voltei E hoje eu sei Que aqui é o meu lugar Eu sei, Senhor Mas eu voltei Hoje eu sei Que sem ti não posso ficar Recebe a minha adoração Recebe o meu coração É o meu sagrado O mais valioso Que eu posso te dar Recebe a minha adoração Senhor Recebe o meu coração É o meu sagrado O mais valioso Que eu posso te dar É o meu sagrado O mais valioso Que eu posso te dar Amém 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 Amém